Ele ganhar, de maneira honesta, desonesta, como foi aqui, como sempre o Goiás ganhou, roubando, comprando, que toma postura, que postura que adianta, eles vão roubar sempre, quando precisa eles arrumam o título. A reclamação maior por causa do meu lado? É verdade que é um surto, é nojento, eu, olha, com toda sinceridade, eu tô aqui chateado, muito chateado, porque eu sei perder, eu sei perder, mas perder desse jeito é ridículo, é ridículo, parabéns pro seu amigo Sampaio, que truncou o jogo, truncou o seu jogo o tempo inteiro, e esse é Edson Antônio, que tá na gaveta, né, vai pegar agora, vai sair feliz, recebeu por isso, bandido, safado, sem vergonha, porque um homem desse tinha que encerrar a carreira hoje, porque ele prejudicou o trabalho honesto, eu sou seu presidente, nós não temos que disputar mais o Campeonato Goiano, o Campeonato Goiano tem que acabar, aliás, ele ou não, não existe pra nada, porque é só pra poder dar título, dar título no Goiás, logo, como sempre tem que ser feito. Faltou o que, ó, Atlético Lácio? Faltou, faltou não ser roubado, só isso, o impedimento daquele ali, uma vergonha, uma vergonha, jogou pra ser campeão, acho que em alguns momentos nós recuamos um pouco, mas se não é um lance daquele ali, um lance que, claro e evidente, não tínhamos perdido o time. Eu me sinto envergonhado de trabalhar no futebol, futebol sujo dessa forma. Obrigado. Obrigado.